Vamos ao vivo com o Albert Silva. O Albert tem mais informações pra gente do setor policial. Albert Silva, final de semana, infelizmente, de muitas ocorrências de violência doméstica também, né? Outra ocorrência que praticamente todos os dias tem registro em Três Lagoas. Oi, Ana, bom dia mais uma vez, bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, violência doméstica. No sábado, por volta do Mora da Manhã, uma mulher de 37 anos, moradora do bairro Carandá, ligou pra polícia, Ana, pedindo ajuda, viu? Tinha sido vítima de violência doméstica cometida pelo marido de 37 anos. Os policiais relataram que quando chegou no local, ela tava toda lesionada, viu? Questionada, ela contou que tava vindo da casa da sogra, né? Junto com o marido. O marido, no meio do caminho, passou aí a discutir com ela, momento que no meio da discussão, ele passou a agredir ela, viu? Agrediu ela com socos, com puxões de cabelo, né? Deu um tapa aí em seu rosto. Acabou deixando uma lesão no olho direito dessa mulher, viu? Chegando em casa, o autor acabou pegando aí as coisas dele, os seus pertences, né? E foi embora. Sumiu aí, né? A polícia tava lá na casa dessa mulher, queria encaminhar ela para o hospital, né? Porque ela tava lesionada. E diante dos fatos, foi elaborado aí o boletim de ocorrência. Ela solicita medidas protetivas de urgência devido à gravidade aí do ferimento, né? Foi solicitado uma viatura do SAMU pra ela ter atendimento sim. Ela não queria ter que ser atendida, mas ela foi sim removida aí pro hospital. A vítima foi removida aí à UPA, né? A Unidade de Pronto Atendimento Comunitário, né? Bom, outra ocorrência, Ana, de violência doméstica, uma mulher de 25 anos foi ameaçada e agredida também pelo ex-marido, viu? Foi na noite de sábado, ela procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, né? Ela registrou essa ocorrência. Segundo ela, a vítima, né? O ex-marido, 33 anos, foi até seu apartamento no Residencial Orestinho, foi levar aí Danone e Urgut aí pras crianças e ele viu um cartão, Ana, na bolsa dessa mulher, né? E ele questionou, acabou ficando irritado aí sobre esse cartão e começou a ameaçar ela. E ele disse as seguintes palavras, ó, Se você não for minha, não vai ser mais de ninguém. Vou te bater e te matar. Em ato contínuo, ele acabou agredindo ela com tapa no rosto. A vítima não apresentou lesão aparente, mas ela solicitou aí medidas protetivas de urgência, né? Infelizmente, a gente se depara com esses casos aí de violência doméstica, esses homens aí todos descontrolados, né? Não conseguindo superar o fim do relacionamento e chegando a vias de fato, né? Lamentável, Ana Cristina.